Nossa, adoro o seu trabalho. Estamos felizes. Todos aqui. Nós todas somos blogueiras, então, daqui mesmo. Estamos fazendo um pouquinho da cobertura do evento. A gente queria saber o que você achou do desfile da Joyful, que é também sustentável. Gosta. Eu gostei muito do desfile, principalmente dos looks e das peças. É importante ver o estado final de um trabalho de moda ligada à sustentabilidade. Quando a gente fala, ele fica no discurso, ele fala. Tudo fica muito bonito, com a sensação ambiental, de materiais orgânicos, de sentimento control e tudo mais. Às vezes, o discurso fica bonito. Mas quando a gente olha, veja o grupo que tem todas as informações, toda essa consciência, essa preocupação, e ele é lindo. E aí, realmente, a gente fecha o ciclo da sustentabilidade. Então, é mais uma prova de que é muito impossível se falar dessa nova era da moda que todos falam. Essa coisa chamativa, né? Nova era da moda. Que é uma nova maneira de pensar como moda. Pensar o consumo. Pensar de que menos você está mostrando aquela roupa. Quem fez? Como ela é feita? Que impacto ela teve no meio ambiente, na sociedade. Você está incluindo pessoas, gerando mais renda. Você está poluindo menos o meio ambiente. Você está sendo feita do seu lado e não lá longe. Enfim, você começa a questionar tudo isso. E quando vem carregado de beleza, de glamour, isso é um privilégio para a gente que viu. Então, vocês conseguiram ser sustentáveis com esse tipo? Com certeza. Com certeza. Com certeza, né? Eu fui contente, realmente, com isso. Na verdade, o projeto todo nasceu, virou um movimento e agora é um instituto, com essa vontade de agregar, né? Essa estabilidade de estilo. E, realmente, quando a gente vê isso acontecer, é só dar mais gás antes de continuar, né? Porque isso tudo é um trabalho em conjunto. Todo mundo tem que fazer junto. Os consumidores pressionando o mercado, os agricultores pressionando os produtores. Enfim, é toda uma pressão para que toda a cadeia de moda, todos os elos da cadeia de moda, interajam de uma maneira consciente, né? Eles existam entre si. É uma interdependência. Eles dependem de si de uma maneira mais responsável possível. Claro, com certeza. E a gente queria saber também, já que somos todas blogueiras aqui, o que você acha dessa moda também, né? De todas as blogueiras que estão agora fazendo cobertura dos eventos e são formadoras de opinião também. Claro. Eu acho muito positivo essa democratização da opinião, tá? Que ela não está em três, quatro pessoas. Enfim, ela está na gente. A minha opinião conta, né? Assim, para mim. Ao mesmo tempo, é uma valorização pessoal. Começa aí. Então, eu também posso falar, eu também posso pensar, eu também posso escrever, eu posso me expressar. Por outro lado, acho que cada vez mais, como isso já existe, essa democratização já está aí, todo mundo pode ter um blog, todo mundo pode falar o que acha, o que pensa, e vai ser ouvido, porque as mídias sociais estão aí para isso. Face, Twitter e etc. Vai estar tudo aí. Então, a gente vai criar uma rede, inevitavelmente. Para o bem e para o mal. Então, quanto mais existe a democratização da informação, acho que mais ainda precisa existir também um critério de conteúdo, sabe? Eu vejo muito que todo mundo que já está tendo blogs, escrevendo em blogs já há um tempo, fica cada vez mais preocupado com o conteúdo, com a maneira de escrever, com o que falar, para que não fique em vão também, sabe? Porque uma hora, isso talvez... Para não ser só mais um também. Mais um também, porque talvez uma hora isso perca um pouco o oxigênio, entendeu? É um conselho, é uma sensação que eu tenho de que, quanto mais a gente se preocupar com o conteúdo, escrever o que é relevante mesmo, escrever com consciência agora, não só a socioambiental, mas assim, você quer ser ouvido, então, quanto mais profundo, mais pesquisado, mais inconsistência mesmo com aquela informação, mais ela vai chegar, mais ela vai durar. Porque a gente quer realmente tudo, a gente quer consumir um monte de coisa e tudo, só que eu acho que elas precisam durar, né? E a internet é outra coisa também, você colocou lá, vai ficar sempre. Não dá para você tirar mais dali. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar também, com o conteúdo dessas informações. Ah, então tá, gente. Você tem mais alguma pergunta? Acho que... Ah, então, muito obrigada. 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 Aproveitando o tema.